A fafarra com o pisto tem uma válvula nas cornetas para aumentar as possibilidades sonoras do grupo. A fafarra com o pisto tem uma válvula nas cornetas para aumentar as possibilidades. A fafarra com o pisto tem uma válvula nas cornetas para aumentar as possibilidades. A fafarra com o pisto tem uma válvula nas cornetas para aumentar as possibilidades. A fafarra com o pisto tem uma válvula nas cornetas para aumentar as possibilidades. A fafarra com o pisto tem uma válvula nas cornetas para aumentar as possibilidades. A fafarra com o pisto tem uma válvula nas cornetas para aumentar as possibilidades. A fafarra com o pisto tem uma válvula nas cornetas para aumentar as possibilidades. A fafarra com o pisto tem uma válvula nas cornetas para aumentar as possibilidades. A fafarra com o pisto tem uma válvula nas cornetas para aumentar as possibilidades. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL